Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na liturgia do quinto domingo da quaresma, ecoa, com insistência, a preocupação de Deus em nos mostrar o caminho que conduz à vida nova. Foi para isso que Deus nos enviou o Seu Filho Jesus. Cumprindo a vontade do Pai, Jesus desenhou-nos e ofereceu-nos o mapa desse caminho. Livro do Profeta Jeremias Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, Salmo 50 Criai em mim um coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Daí-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Daí-me de novo alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Carta aos Hebreus Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas a aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorificarei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinham sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, Essa voz que ouvistes, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da Salvação Os gregos vieram a Jerusalém adorar a Deus no templo, mas quiseram ver Jesus. Este ver deve ser entendido como conhecer, encontrar-se com Jesus, tomar contato com a salvação que ele veio oferecer. Com isto, o autor do quarto evangelho sugere que o templo e o culto antigo já não são mais os lugares onde a pessoa encontra Deus e a salvação. Agora, quem estiver interessado em encontrar a verdadeira libertação deve dirigir-se ao próprio Jesus. Por outro lado, a salvação, libertação que Jesus veio trazer tem um alcance universal e destina-se a todos os homens, mesmo àqueles que vivem fora das fronteiras físicas de Israel. Estes não se dirigem diretamente a Jesus, mas a um discípulo chamado Filipe, que, por sua vez, expõe o pedido a outro discípulo, André. Ambos eram naturais de Bethsaida. Muito provavelmente temos aqui um aceno à responsabilidade missionária da comunidade de Jesus, encarregada da missão de levar Jesus a toda a terra, inclusive ao mundo grego. Os mesmos dois discípulos são, aliás, referidos no relato joânico da multiplicação dos pães. São eles que levarão o pão da vida aos não-judeus. O fato de Filipe falar primeiro com André e só depois os dois irem contar o que se passa a Jesus pretende, talvez, refletir a dificuldade com que as primeiras comunidades cristãs deram o passo para a evangelização dos pagãos. João sugere, com este pormenor, que a decisão de integrar os pagãos na comunidade de Jesus não é uma decisão individual, mas uma decisão que a comunidade tomou depois de haver consultado o Senhor. Entretanto, Filipe e André levam a Jesus a pretensão dos gregos. Esperava-se que Jesus mandassem chamar esses gregos que o queriam conhecer ou que, pelo menos, lhes marcasse um encontro. No entanto, não é isso que acontece. Jesus responde ao pedido dos gregos anunciando que chegou a sua hora, a hora da cruz, a hora da sua glorificação. Como é que esta declaração de Jesus responde à pretensão desses gregos que o querem ver? A morte de Jesus na cruz constitui uma excelente chave de leitura para entender a sua vida e o seu projeto. Desde o momento da sua encarnação, Jesus pôs a sua vida ao serviço do plano salvador do Pai. Recusou qualquer projeto pessoal de triunfo e de glória humana para abraçar o plano de Deus para o mundo e para os homens. Andou por todo o lado, desde a Galiléia até Jerusalém, a propor o reino de Deus. Sem resguardar, enfrentou o sistema opressor que mantinham os homens escravos. Denunciou, em nome de Deus, as leis e os comportamentos que eram geradores de sofrimento e morte. Como não podia deixar de ser, entrou em rota de colisão com aqueles que dominavam o mundo. Por isso, foi preso, foi condenado e foi morto na cruz. A sua morte foi a consequência lógica da sua entrega ao projeto do Pai, que pretendia mudar o mundo e libertar os homens. Quando se tornou evidente que a proposta de Jesus ia contra os interesses instalados, Jesus podia ter desistido, ou pelo menos, moderado a sua denúncia. Não o fez. A sua obediência a Deus e o seu amor aos homens, seus irmãos, levou-o a lutar até ao fim, até ao seu último alento. A cruz onde se consumou a hora de Jesus é a expressão suprema de uma vida dada por amor. Naquela cruz, qualquer pessoa pode ver a lição do amor até ao extremo, do amor que se faz dom total. A cruz diz toda a vida de Jesus, a forma como ele viveu toda a sua vida. O que é que resulta deste dom de Jesus? Resulta uma nova humanidade, uma humanidade que Jesus libertou da opressão, da injustiça, dos mecanismos que geram sofrimento e medo. Uma humanidade que, com Jesus, aprendeu que a vida é para ser dada sem limites, por amor. Não há dúvida que o dom da vida dá abundantes frutos de vida. Na cruz de Jesus manifesta-se, portanto, o projeto libertador de Deus para os homens. Toda a vida de Jesus foi como o grão de trigo lançado à terra, que morre para dar fruto. Os gregos queriam conhecer Jesus. Jesus diz-lhe que olhem para a cruz. É na cruz que ele se revela totalmente, que ele mostra o sentido da sua vida, que ele diz porque viveu e para que viveu. É naquele homem que ama até ao dom total de si próprio que se pode ver a proposta de Deus. É nele que se pode encontrar Deus e adorar Deus. É esse Jesus e esta proposta de vida que Filipe e André e os outros discípulos devem testemunhar diante do mundo. E todos aqueles que escutarem esse testemunho são convidados a tomar posição. Se quiserem servir Jesus, devem segui-lo nesse caminho que ele percorreu e pôr as suas vidas ao serviço de Deus e da libertação dos homens. Até o dom total da vida, por amor. Quem aceita esta proposta permanece unido a Jesus, entra na comunidade de Deus. Poderá ser desprezado pelo mundo, mas será honrado por Deus e acolhido como seu filho. O texto termina com a voz do céu que glorifica Jesus. É uma forma de mostrar que o caminho de Jesus tem o selo de garantia de Deus. A voz do céu assegura que a forma de viver a proposta por Jesus é verdadeira e que Deus garante a sua autenticidade. confirma-se desta forma aos discípulos que oferecer a vida por amor não é um caminho de fracasso e de morte, mas um caminho de glorificação e de vida. Oremos. Creio e confesso Senhor que Tu és o Cristo o Filho de Deus. Esta fé exige que te sirva que te ame que seja dócil aos Teus conselhos fiel a todas as exigências da minha vocação e da minha missão e consagrado ao reino do Teu sagrado coração para o qual devo contribuir. Creio Senhor mas aumentai a minha fé que é sempre fraca e vacilante. Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.